Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, no programa de hoje nós estamos recebendo o proprietário da Aldeia do Peixe, João Batista. João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Eu que agradeço pelo convite, Kelly. É uma satisfação estar aqui fazendo parte desse programa, né? Que é um grande sucesso já. Aí eu me sinto honrado, viu? Olha só, então pra gente começar, porque são muitas histórias, né? Nós temos aqui um longo papo. Pra gente começar, pra quem está assistindo o Amazonas Acontece agora, ligou na Band, como surgiu o restaurante Aldeia do Peixe? O Aldeia do Peixe, ele surge num momento realmente muito especial, depois de vencermos, né, aí, aquele momento da pandemia. Alguém me mostra essa propriedade através de um vídeo, né? E eu fui até lá pra conhecer aquela localidade, aquela comunidade. E aí, chegando ali, foi paixão à primeira vista, né? Nossa! Havia muita coisa ali ligada à minha família, né? Eu vim de um seringaldo do Purus. E chegando ali, eu achei aquele lugar, muitas memórias afetivas, né, e aquilo realmente mexeu bastante comigo. E eu adquiri aquela propriedade, no primeiro momento, pensando em fazer um refúgio pra minha família. E eu comecei a desenvolver um trabalho de limpeza, de adequação do local ali, adequando tudo, pra fazer esse projeto pra minha família. Mas aí, no meio de tudo isso, eu comecei a olhar com outros olhos, né? Eu sou empreendedor de um outro segmento em Manaus. E eu comecei a olhar, a ver toda aquela natureza de volta, aquela beleza que tem ali naquela comunidade, que tem ali no Lago do Limão. E eu achei que seria muito egoísmo da minha parte, ter tudo aquilo só pra minha família. Então, eu decidi fazer um projeto inovador, um projeto revolucionário dentro daquela comunidade, aonde a gente pudesse realmente alcançar aquele, né, as famílias de Manaus, do Brasil e do mundo. Olha só! Que é o que está acontecendo ali. Então, foi assim que surgiu, né, o Aldeia do Peixe. E o nome? Foi por causa mesmo ali da região? De algo mais regional mesmo? Nós estamos ali na aproximação de algumas reservas, né, indígenas e estamos ali também numa comunidade, né? Então, eu fiz assim um pequeno estudo e imaginei que isso teria muito a ver com o que a gente ia propor nesse projeto, né? Então, a gente resolveu dar, né, a esse projeto, esse nome Aldeia do Peixe, né? Por estarmos dentro de uma comunidade, né, ali bem próximo, né, Ribeirinho, no meio da floresta amazônica, nas aproximações de vários lagos, do Ariaú, do Limão, né? E isso nos levou a dar esse nome que já é sucesso. Olha só, você me contou, né, antes de a gente começar a gravar, que são nove meses apenas de restaurante. É um empreendimento novo. Então, para quem não está nos assistindo, já ficou curioso, porque você já falou aí que é um lugar tranquilo, lindo, pelo nome. Para quem quiser conhecer, fala para a gente, como é que a gente chega até o restaurante? O Aldeia do Peixe, ele está situado na comunidade do Lago do Limão, né, precisamente no município de Iranduba, né? Então, você vai atravessar a ponte, vai pegar, né, a 070 e no quilômetro 30, você vai entrar à sua esquerda, já chegando na comunidade do Lago do Limão, nós estamos ali na orla do Lago do Limão. E todas as informações e endereços, você vai encontrar também na localização, lá no nosso Instagram. No Instagram. Isso. Olha só, e quando você pensou em fazer, né, esse empreendimento, o restaurante funciona sexta, sábado e domingo, justamente para sentir, né, essa questão dos clientes e tudo mais, para você sentir ali o comércio. Mas conta para a gente, como que funciona a logística? A gente sabe que nós estamos em Manaus, no Amazonas, a gente já tem uma logística um pouco complicada, mas você mora aqui em Manaus e seus funcionários também moram aqui em Manaus. Como é que funciona essa logística? Hoje nós temos 50% dos nossos funcionários locais, né, que é uma das coisas que realmente eu procurei valorizar dentro desse projeto, né, quando decidimos construir esse projeto chamado Aldeia do Peixe, naquela comunidade, né, nós queremos realmente dar oportunidade, né, às pessoas daquela comunidade, né, formar profissional, a comunidade local, né, e surgir aí grandes profissionais, né, tanto na parte da cozinha como no atendimento, na recepção. E nós fizemos um trabalho, né, com as pessoas locais, onde nós temos realmente grandes profissionais que compõem o nosso quadro de funcionário. Mas temos uma quantidade também que se desloca de Manaus para lá, né, que em média é 50%, que a gente transporta eles, né, da ponte até o Aldeia, né, e do Aldeia para Manaus. Chega todo mundo junto, né. Chega todo mundo junto. Então, aí, esses que vão de Manaus já são mais, já testados e aprovados no mercado, acaba que eles ajudam a nós construirmos também os futuros profissionais locais, lá do Lago do Limão. E a questão dos alimentos, também tem todo esse cuidado para sair o alimento daqui, o armazenamento, toda essa preocupação para chegar até o restaurante também, tudo tranquilo. Sim. Nós estamos equipados com camas de frigorífica, né, para termos um armazenamento realmente adequado, né, mas é uma coisa que é um diferencial do Aldeia. É uma decisão minha, como proprietário, nós não termos ali, né, um estoque, né, para passar com ele muitos dias. Então, nós entramos com toda a... É, com as nossas proteínas, com as nossas verduras, nossos legumes, né, eles vão para o Aldeia toda a semana, chegam, né, tantas proteínas chegam fresquinhas, como as nossas verduras, para podermos dar essa qualidade que nós temos apresentado para todos que ali vão conhecer o Aldeia do Peixe. Essa logística começa numa terça-feira, eu acompanho ela de perto, faço parte, né, dessa busca do melhor produto, da melhor proteína, para ser transportado, né, pelo nosso pessoal, da logística toda, para levar o nosso restaurante Aldeia do Peixe. Olha só, um grande diferencial, né, João? Exatamente. Olha só, mas a gente está só começando aqui a nossa entrevista, tá bom? O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de Aldeia do Peixe, João Batista, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. No bloco anterior falávamos um pouquinho ali do diferencial, né, você contou para a gente que os produtos, o restaurante, os alimentos, as proteínas são todas bem fresquinhas, vocês optaram por não ter ali um estoque, né, por muitas semanas, toda semana a proteína está bem fresquinha, bem novinha. Agora me conta, existe um segredo para fidelizar o cliente? Kelly, fidelizar um cliente a um projeto, a um restaurante, nesse mundo da culinária, eu prezo sempre em dizer que é a qualidade do produto que é colocado na mesa do cliente. E essa é a nossa preocupação, fidelizar o cliente a partir de um produto de qualidade, de uma proteína de qualidade, feita realmente com muito amor, com muita dedicação, no preparo como um todo ali envolvida, aquela cozinha, né, as pessoas envolvidas, os profissionais, né, porque cozinhar realmente é uma... Um ato de amor. Um ato de amor. Servir. Servir é um ato de amor. Eu costumo dizer que eu estou ali para servir, né, o atendimento, o acolhimento, né, as pessoas sempre comentam que quando o Adrento, o nosso portão, chega numa aldeia do peixe, ele já sente uma paz. Um clima diferenciado. Um clima diferenciado, né. E eu compreendo isso porque foi isso que eu senti ao conhecer aquele lugar e é isso que eu sinto todos os momentos da minha vida que eu estou ali naquele lugar maravilhoso. Olha só, e os novos projetos, né? Só tem nove meses, mas tem muita novidade aí pela frente. Os novos projetos, ele inclui já a nossa... o nosso olhar para Manaus, né, nós já estamos aí pensando nessa possibilidade aí futura, um futuro para trazermos aí o aldeia do peixe aqui dentro da cidade, né, nós estamos pensando nisso com muito carinho, com muito amor, né, e de fazermos um projeto nessa proporção que temos, lógico, ali no Lago do Limão, aqui dentro da nossa cidade de Manaus. Nós somos realmente... temos grandes restaurantes, né, dentro de Manaus, grandes peixarias, né, já bastante conhecidas, mas ainda estamos muito carentes porque temos uma grande... um grande público, né, uma grande procura, né, então, assim, mais uma opção que a gente está já pensando futuramente de trazer para dentro de Manaus, que é o aldeia do peixe. Olha só, agora repete para a gente, né, para quem está nos assistindo, ligou agora a TV, está assistindo o Amazonas Acontece, onde a gente encontra o restaurante, fala um pouquinho das redes sociais também, porque lá você encontra tudo, encontra o endereço, encontra o telefone... Sim. Para você que está nos assistindo agora, que ligou a sua TV agora aqui, está acompanhando o Amazonas Acontece, né, você vai encontrar as informações a respeito do restaurante Aldeia do Peixe, né, na nossa rede social, lá no Instagram, restaurante, arroba, restaurante Aldeia do Peixe, né, através do nosso WhatsApp, que vai estar aí na tela, né, e você vai nos encontrar ali no... na comunidade do Lago do Limão, precisamente no município do Iranduba, através da 070, no quilômetro 30, você vai chegar lá no Aldeia do Peixe. E será muito bem recebido, você vai ter uma experiência maravilhosa ao se deslocar, a ir até ali para conhecer esse projeto inovador, a mais nova opção da região norte, que é o restaurante Aldeia do Peixe, onde você vai ter a oportunidade, juntamente com a sua família, de ter um dia maravilhoso. Lá você pode pescar, você pode mergulhar no lago, Kelly. Nossa! Nós temos uma cortina de água lá embaixo, no nosso frutuante, nós temos toda uma extensão, não é somente um restaurante, nós temos um projeto onde coloca você que vai conhecer o Aldeia do Peixe em contato com a própria natureza, né. Que coisa legal! Ali você vai ter a oportunidade de conhecer as seringueiras, saber da importância dela na nossa economia, né, os tamarinos, o jatobá, a castanha, né, nós temos diversas castanheiras ali. Então, assim, é um bosque realmente de conhecimento, né, voltado para o nosso público que vai conhecer o Aldeia do Peixe. Olha só, tudo que o amazonense gosta, né. Agora, João, você contou para a gente que você já vem desse ramo de empreender, você já tem uma história profissional muito bonita, né, no empreendedorismo. Agora, a gente sempre gosta de perguntar, né, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes tem vontade de empreender, mas não sabe por onde começar ou tem medo. Eu queria saber de você que dica você poderia dar agora para essas pessoas que estão pensando em empreender. Geralmente, quando você vê um empreendedor de sucesso, como hoje eu estou aqui diante da Kelly, através desse programa, através dessa tela da Band aqui, do Amazonas Acontece, a primeira coisa que às vezes vem na cabeça das pessoas é você achar que esse empreendedor, né, ele tem um suporte financeiro, ou então ele já vem de uma família de nome, né, de muitas postas financeiras. Eu quero dizer para você que não. Hoje você está conhecendo uma pessoa que veio do nada e que fez um caminho realmente muito difícil, muito longo para poder chegar aqui, né. A principal coisa que eu sempre coloquei no meu coração e na minha vida foi nunca desistir. Não desista do seu sonho, dos seus objetivos, daquilo que você quer conquistar, né, para você e para a sua família. Você pode escrever uma história diferente de sucesso na sua vida e ser um empreendedor de sucesso, independente de qualquer situação financeira que você tenha. A primeira coisa que você vai fazer é botar Deus na frente de tudo, Kelly. Primeiro lugar sempre. Primeiro lugar sempre. E eu digo sempre aos meus colaboradores, às pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que existe um caminho para tudo isso, né, e existe uma receita, acredite, tá. Parece muito louco o que eu vou dizer aqui, mas é bíblico quando Deus diz assim para você, olha, tá, escute o que eu vou lhe falar. Honra, pai e mãe. Aí começa o teu sucesso. Aí começa o teu caminho de sucesso. Em tudo que você fizer, você será bem sucedido. Não existe outra receita. Essa é a receita. Honra, honra teu pai e tua mãe, honra o teu próximo, respeita o teu próximo e coloca os teus objetivos na mão de Deus, que Deus vai realmente te capacitar para você ser um empreendedor de sucesso. Dizer a você que eu, com 11 anos, Kelly, já era empreendedor. Olha só, já sabia o que queria da vida, por isso que chegou até aqui, né, João? João Batista, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejamos todo sucesso para o restaurante Aldeia do Peixe e fica à vontade para voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui, tendo esse bate-papo aqui com você, Kelly, e eu estou à disposição. Qualquer momento, pode me convidar, que a gente tem muita coisa ainda para conversar, para fazer com que o teu público saiba, entendeu, como fazer um empreendedor de sucesso. É isso mesmo. Então é isso, o Amazonas Acontece vai ficando por aqui para você um ótimo restinho aí de tarde, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar sábado que vem aqui na Tela da Band. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho